Você conhece tarali? Para os italianos, os biscoitinhos da sorte. São crocantes e tão fáceis, com poucos ingredientes. Vai farinha de trigo, raspas de limão, azeite de oliva e vinho branco. Eu misturo tudo num bowl, porque fica mais prático. Ah, uma pitadinha de sal também. Misturo primeiro do centro, depois a farinha das laterais. E logo já é hora de sovar, envolver com filme plástico e deixar descansar. Depois de descanso, eu abro, faço esses rolinhos, rolinhos mais finos e transformo nesses lacinhos. Cada região da Itália e cada família tem formatos diferentes. O curioso é que esses biscoitinhos primeiro são cozidos em água salgada. Depois, eles deixam secar em algumas regiões uma noite inteira e no dia seguinte assam. Por isso, eles ficam tão crocantes por fora e macios deliciosos por dentro. Perfeitos como aperitivo. Buona fortuna!